A paz do Senhor Jesus, amém? Ou seja, Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 12 e versículo de número 35 que diz assim Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e objetos de ouro e roupas e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios de maneira que estes lhes davam o que pediam e despojaram os egípcios, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Eu não sei quanto tempo que você tem aí de cadeia de opressão, de tristeza, aleluia de Egito, amandarás tu e decanta porque, aleluia, o povo de Deus estava há 430 anos de opressão naquele lugar 430 anos, aleluia, sendo sabe o que? Escravizado passando por lutas, por dificuldades, por humilhações Chegou um tempo que o povo não suportou o amandarás tu e começou a clamar o Senhor a ponto de o Senhor, aleluia, falar com Moisés Moisés, vai libertar o meu povo porque eu escutei o clamor dele charabacan, darastuí o clamor do meu povo subiu até o céu você tem pedido, Deus, me tira daqui, Senhor me tira desse Egito me tira dessa humilhação darastuí, decanta ramonai me tira dessa situação aqui e Deus está dizendo, eu não sei qual situação você está vivendo eu não sei qual tipo de adversidade você está vivendo mas você tem pedido para Deus te tirar amandarastuí, decanta ramonai deste lugar te tirar, aleluia, desta cadeia aleluia, de opressão e Deus está dizendo para você te prepara porque está chegando o tempo só que Deus me trouxe aqui para te dizer que não é somente sair do Egito é sair abençoado Deus vai te prosperar amandarastuí Deus vai te abençoar a Bíblia diz, aleluia que Deus fez com que os egípcios, aleluia achassem favor diante dos israelitas os israelitas pediam, eles davam rabadarastuí Deus fez o povo deles sair abastecido daquele lugar e Deus está dizendo, você vai sair daí abastecido porque eu estou mandando raidecanta lastuí benção e vitória para tua mão eu estou mandando, aleluia rabadaramandarastuí aleluia, se eu quiser eu mando os inimigos aleluia te abençoarem lembra de quando Elias estava no ribeiro de Querite a palavra do Senhor nos diz que Deus usou corvos para sustentar a vida dele rabadarastuí a palavra do Senhor também nos diz que Deus usou Nabu condonosou, pois é um homem que nem temia o Senhor aleluia para abençoar Sadraque, Mesaque, Abidinego e Daniel na Babilônia Deus usou também, sabe quem? aleluia faraó para abençoar José um homem também que não temia Deus Deus usou quem ele quer e faz como ele quer ele está dizendo para alguém aqui rabadarastuí que veio neste vídeo ele está dizendo para você aleluia rabadaramandarastuí eu falei com quem você acha graça diante de pessoas que vão te abençoar você vai sair desse cenário aí que você está vivendo de dor, de sofrimento mas não vai sair de cabeça baixa não não vai sair daí envergonhado não você queria sair de qualquer forma aleluia sua mente para se ver livre desse aleluia dessa opressão dessa agonia que você tem vivido e Deus está dizendo não não é de qualquer jeito que eu vou te tirar não eu vou te abençoar primeiro aí daramandarastuí pecando primeiro eu te abençoo aí para depois te tirar deste lugar Deus abençoou o povo de Israel dentro do Egito e Deus está dizendo aí dentro que eu vou te abençoar depois eu te tiro daí amém glória ao pai ao filho e ao Espírito Santo de Deus por esta revelação por esta palavra porque Deus está dizendo para você tem bênção chegando depois disso eu te tiro do Egito vamos orar maravilhoso Deus eu souber no interno pai aqui estamos pai amado pai santo e pai querido para te agradecer obrigada Jesus por esta palavra pai eu creio Senhor eu creio meu Deus amado que o Senhor é Deus pai amado aleluia que vai cumprir a palavra que vai cumprir a promessa que vai abençoar esta pessoa Senhor vai prosperar ela aramandarastuí vai abençoar ela pai amado na terra dos inimigos depois o Senhor vai arrancar daí Senhor eu não sei o que o Senhor vai fazer pai amado mas o Senhor só vai tirar pessoas da vida dela quando ela já estiver abençoada tem gente que Deus está falando que só vai ser atingorado pedindo pedindo que não está entendendo porque que Deus não tirou ainda e Deus está dizendo porque primeiro eu quero te abençoar diante dos olhos dessa pessoa para depois eu te tirar ramandarastuí decanta tirar ela do teu caminho ramandarastuí ei tem pessoas que estão pedindo Deus me tira desse lugar e Deus está dizendo eu só vou tirar depois que você for abençoado não se preocupa não que eu vou fazer mas primeiro eu quero te abençoar é aí pai obrigada por esta palavra Senhor obrigada Senhor porque eu sou a Deus que fez para os israelitas acharem graça aleluia e serem abençoados pelo povo do Egito o lugar da opressão e da dor foi o lugar onde eles foram abençoados o lugar onde eles receberam recompensa ramandarastuí decanta por todo o seu trabalho e Deus está dizendo reprime a tua voz de choro porque tem recompensa na parte do céu chegando ramandarastuí decanta pai abençoa cada um que está me ouvindo guarda, cura, livra, liberta restaura, restitui abre porta de emprego fecha a sepultura e desfaixa todo o mal pai gratidão gratidão porque quando o Senhor quer até os inimigos abençoa gratidão por esta palavra fica conosco pai, filha, espírito santo eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém Deus está dizendo pra você não importa a forma que eu queira usar pra te abençoar o que importa é que vai chegar na tua mão depois que a bênção chegar Deus vai te arrancar deste lugar que Deus te abençoe Deus te abençoe